Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unifipa, também conhecida como FAMECA, Faculdade de Medicina de Catanduva. Caso você queira ter acesso à prova, eu vou deixar um link aqui na descrição com a prova e o gabarito. Vamos lá então? Vamos resolver a questão. Uma empresa de consultorinha e estratégia de negócios fez uma pesquisa sobre as expectativas do consumidor para o marketing digital no Brasil. Em uma das perguntas feitas, o consumidor teria que indicar se a última compra realizada para determinado segmento foi feita em loja física, offline, ou por internet, online. O resultado obtido foi o seguinte, offline e online. Dentre os segmentos apresentados, aquele cuja distribuição está mais próxima da razão de 9 compras offline, para cada 5 compras online realizadas, nesta ordem, é o D. Razão significa divisão. 9 e 5, então 9 sobre 5, que dá aproximadamente 1,8. Se eu pegar primeiro aqui, dividir 74 por 26, 74 por 26, se fosse 75 por 25, daria aproximadamente 3. Então, está um pouco longe. A segunda aqui, 68 por 32, daria aproximadamente 2. Se fosse 66, daria 2. Então, é 2 e um pouquinho a mais. Finalmente, 64 em 36, vai dar um número entre 2 e 1, que é aproximadamente 1,8. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.